agora pa 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 geralmente pimp já estava indo estudar uns textos para a faculdade para amanhã ainda bem que você me salvou disso calma aí então vou desligar a live aqui mano que isso é o futuro da nação tio coi irmão vai estudar tio pa 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 as frutas estão em você uuuhu você acha Chaco fácil de counterar? acho, menos o meu meu Chaco é diferenciado Alô, alô, nice Mickey nice Mickey também é o seu não, mas o seu tá de parabéns o seu tá espetacular é... é... tá fazendo cosplay de Blitzcrank aí ô lecão tá ah, é sério que ela vai sair viva? uuuhuuhu cair o Blitz continua bugado ainda? não, agora tá de boa, vamos tryhardar tá? é lógico depois que a gente ganha esse... é... ganhar o jogo a gente troca uma ideia aí que eu queria fazer umas perguntas aí sobre sua viagem foi por rio né Lecão tava vendo lá os stories tava bom né trabalho né cara trabalho trabalho em primeiro lugar né saúde em segundo o cara essa aqui vai apanhar um pouquinho nessa linha nem bem que parece que você tá com pena dela né com essas esquinas aí errei algum W não não longe de mim o pior que é um chaco lá mano os caras te arregaço mano a brisa nós bateri ó ele aqui apareceu não tem noção de jogo né pro player né você é o pro player que eu sou aposentado não mas por macaco velho e ele tá aqui ele tá aqui ele tá aqui mano não é possível ele não estar aqui você viu o trecho não sim bote parece que ela deu bem Lecão chuchá que não é só bater o papai aqui o chaco perdeu muito tempo velho maluco tá quatro ainda velho é se é da hora se você já descesse né para gente levar ela eu tô sentindo que você tá triste quando na sua voz entendeu tem que tá dar uma animada vou dar uma animada então fica feliz tá consegue ficar feliz para mim fica feliz para mim eu acho que você não tá conseguindo tem que se empolgar um pouquinho mais mas vai de a gente tá tá formando bem né velho é que o boneco tem um range alto né aí o problema da case entregado é a falta de rende no começo para farmar é então não é mais que o trash com pouco a pressão que eles têm né caralho esse tá bom aqui irmão olha o gol e aí e aí a mãe dele por uma uma santa mãe né caralho moleque tô errando todos os meus quesos é que você tá errando eles tão desviando por cara tá muito bom velho é a gente vai dar vai pegar isso aí tá ligando né não vamos não sei onde tá o chaco não sei trollar né vai estuda o xd faltou range aí eu te pergunto se a gente dá e valia a gente tava morto agora mas pelo menos nossa honra estaria intacto é já os pdl né essa pink aqui é novo metro da sua malha é para eu confundir outro ataque na torre chega aí chega aí chega aí vem aqui vou te contar um segredo fica aqui no outro martinho comer então mano tá vendo aquele aquelas duas batatas ali a gente vai fazer um churrasquinho já vai acendendo aí já bota o carvãozinho na brasa aí da brisinha na quente humilde e cadê no gosto ele foi me ajuda a lecão me ajuda a lecão olha com ele a churrasco aí meu amigo tá de boa vamo embora eu só posso olhar porra tem que pegar essa wave aqui fica escondido fica escondido fica escondido não é bom não que porra foi essa que eu nem apertei o rio cara é na minha na minha terra chamada de falta de dedo caralho cara galera da stream aí que é de são paulo sabe como é que você chama isso aí excesso de nariz eu acho caralho cara também muito dano pô mas na moral vamos matar esses cara aí lecão tá na hora velho os caras sei lá velho estão com trinta de farm a menos só que não morre mano é fato que o demônio isso aí velho só pode velho eu vi na televisão tá ligado só deve jogar Yu-Gi-Oh tá ligado isso aí é pesado velho o trash jogando mano olha esse trash jogando moleque ele gostou tudo viado eu vou dar um jóia para ele só porra e e e e e agora usei rilson um bom tp em caralho lec o lep tá desmorfando moleque o lep o lep caralho é o famoso jogo que sabe né em outras palavras partiu o top dá para formar minha Yomu Yomu vamos fazer história aqui vamos fazer história o nome do mês e eu não sei qual que é o verdadeiro lego na hora como é que a gente não matou isso velho o cano engoliu a minha última cara ali esse efeito sonoro ele tá fazendo no teatro eu não queria falar nada não né mas você percebeu né tá legal ainda indo flagrante lá vai qualquer nova próxima novela das sete das oito das nove você vai fazer papel do que game próximo galã aí já tá já tá certo já tá encaminhado já não dá a gente agora dá jogou bem ela hein manda um joinha manda um joinha só ela apertar r cara coitado do cara o piorinha vai ser chato em nada tô de vários nunca vi o meu varão leco confia no meu varão lecão confio e aí e aí e aí e aí você achou ele ele te achou ele tá querendo te pegar velho eu quero ter um tp aqui sai daí pimp é sério tp é não não eu tô sacanagem com você tá aí né cão tá safe pô safe do brave e aí ah não sei tio caralho velho ó chaco ó chaco ó chaco ó chaco que te deixar pega pega ele vai vir em mim aqui ó ou não né e olha ele ali ó molecão pelo amor de deus né pimp eu tenho flash pra kate pelo amor de deus né pimp vai tomar no meio do meu cu velho aqui 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 ó eu não pego não não pego não cadê o Kratos the greatest tô carregando um AD Carry aí que só serve formar tô fazendo vários suporte você tá reclamando velho fazendo um fucking vários sup e o leco ainda tá ah velho holy na minha época a DC suporte era mais valorizado precisar eu devia fazer uma runa mas sabe o que eu vou fazer uma espada do rei sabe por quê porque eu não sei o que eu tô fazendo não dá pra perceber que nesse jogo você vai fazer isso sem saber o que você tá fazendo tamo mais do que junto né tamo o que fala pra nós tamo misturado esse victor tá doido pra tomar ulti pô e aí e aí e aí eu sei onde você let go ah buggers buggers vai tomar direita é é não entendi uuuh já está na direita não 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 sei se você tá percebendo mas eu vou botar todo o guardado pra você ter um cara querendo sua bunda cadê o tô tentando meu olha o trash cê viu eu tô vivendo em league of legis o cara tá chegando aqui o ultimate ativei o sombra gêmea vou virar vou virar vou virar cadê a porra do ultimate e do galho cara que eu tô esperando não mas se o que o trash jogou ali não tá escrito na história da F1 cara o pior é que o galho não lutou não lutou não eu morri tá doido irmão, não vou morrer não, velho olha ele aqui, olha ele aqui, olha ele aqui ah, falou, não vou te ajudar não ah, eu só me fodo, velho, impressionante posicionamento, né, Felipe? eu fui te ajudar, seu filho da puta eu tô amigo aqui você joga um garantinho do Red ali, né, que late game ela kaita bastante posicionamento, hein tem flash? não conheço nada agora não aí kaita, hein é, o famoso kaitback, né, conhece o kaitback? não pega o Eve, se você pegar o Eve eu vou ficar muito chateado oh, na moral, mano, você tinha duas opções, fazer o drag e pegar o Eve beleza então, beleza ah, velho, na moral, falta até um pouco pra me arrumar, mano meu, que filho da puta, cara se isso aqui é duo, imagina, imagina jogando... meu Deus, velho, full troll você tá me dando suporte, Felipe, eu não sei se você tá ligado ah, 13 assistes aqui, né famoso varão de bambu, né ah, pelo amor de Deus, né, meu parceiro fudeu meu Deus, não sei nem que eu tô batendo, cara caralho, os caras, trash me amassou ali, via meu amigo é, o famoso brand carry, né fazendo carreira solo pô, tô chocando uma ward aqui, né cuidado, cuidado, cuidado tô com tanta visão, velho vou fazer QSS, na moral tira, não vou não ó, o chaco tá aí, morreu dá esquerda, dá esquerda easy vou fazer história, Aleco relaxa, confia não, eu tô muito relaxado confia, confia, confia mas a segunda parte eu não tô conseguindo ela tem QSS, ela tem QSS, ela tem QSS caralho, você pode repetir? sei lá, né, mano vem mid aí, tio ah, cadê meu bonde, velho vamo, time pô, eu preciso de um pavizão, né, mano onde você tá, Aleco? forte que forma o wave e rouba aquilo ó, QSS na esquerda que morri? vim comigo, seu pavizão tá o off, tá o off não, não, não eles vão fazer merda eles vão fazer merda eu morri eu morri, mas eu beitei só que eu vou nascer eu vou dar pinta aqui confia? sai de mim! o pinto por que o cara não vai com a minha cara, velho? quem? cara, velho eu morro, mano eu morro, mano Leco, você é muito bom, velho e o meu Varus aqui com 20 assists não sei, ele pimenta Varus extraindo o máximo do campeão eu vou terminar de ver o vídeo, já vi pera, 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 pera tá partida! no último jogo, começamos com lindas ultis sendo usadas na rota inferior e olha agora, vai chegando o Goku por sua bagabunda o que? o que?